A CIDADE NO BRASIL 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 de encontrar no outro a satisfação, e é na família que a gente exerce isso também, junto à sua esposa, junto ao seu marido, junto aos seus filhos, junto àqueles que são caros a você, mas na família também a gente vive o tempo de exortar e de ser exortado, mas antes que você pense que exortação tem só a ver com a bronca, com o puxão de orelha, é isso também, mas exortação é mais do que isso, exortação é o chamar para perto, exortação é a orientação, exortação é trazer para uma realidade aquilo que ainda não está vivendo a realidade, e a família é o ambiente para isso, um tempo para que a gente chame para perto, ou para ser chamado para perto, e para assim a gente viver uma vida saudável, eu quero desafiar você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que é estar aqui, de fato viva esse valor de família, que você de fato encontre na sua família essa satisfação que Adão teve quando viu Eva, que você consiga olhar para sua família e dizer sim, essa família é osso dos meus ossos, é a carne da minha cara, essa sim é a família onde eu sou amado e onde eu posso amar, essa família é onde eu acolho e eu sou acolhido, essa família é onde eu exorto e sou exortado mas talvez você diga assim, eu não estou vivendo a minha família dessa forma como você está me dizendo, eu estou vivendo um tempo de família onde eu não sou amado e não estou amando, onde eu não estou sendo acolhido e não estou acolhendo eu estou vivendo um tempo de família que a exortação só virou o tempo de briga pois se isso é verdade na sua vida, eu quero te fazer um desafio, lembra que o primeiro valor, relacionamento com Deus tem a ver com oração, eu quero desafiar a fazer uma oração a Deus e dizer para Deus, Senhor eu quero que a minha família seja uma família saudável, eu quero experimentar na família esse ambiente de amar e de ser amado, de acolher e de ser acolhido, de exortar e de ser exortado, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração Deus vai acolher a sua oração e Deus vai responder a sua oração e sabe porquê? porque foi Deus quem preparou a família para que a gente vivesse nela que você e sua família tenham um tempo abençoado, um tempo de experiências íntimas e profundas com Deus e um tempo de fato de viver o reconhecimento de que agora sim esse osso dos meus ossos é carne da minha carne Deus te abençoe Deus te abençoe